Olha aí gente, cheguei um pouco atrasada aqui nessa ficha aí Mas aí está, Lourinho de Fortaleza versus o Baianin lá de Niterói mesmo, tá? Tornei aí em São Gonçalo, na melhor de três, quem fizer a dois primeiro passa aí para a próxima fase Tá? E tá na primeira ficha ainda, lembrando aí a vocês Tá na primeira ficha, tá? 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 Quem vocês acham que vai ganhar esse jogo aí, já comentem logo, beleza? E lembrando aí a vocês, né, eu falei nos outros vídeos, mas nesse vídeo eu não falei, tá? Que qualquer consequência aí no jogo, o adversário dá duas tacadas, beleza? Linda a bola aí do Baianinho, o jogo dele aí tá bom, né, de se trancar aí mais ou menos. O problema é acertar, né, gente, viu? O problema todo mesmo é acertar. O Lourinho de Fortaleza aí foi fazendo o básico, né, foi deixando ele jogar, fazendo a tarefa de casa. O Baianinho quase que mata a bola e ainda defende o jogo. Foi pra dentro do jogo matando aí uma linda bola em cima do Lourinho de Fortaleza. E a bola mais fácil ele passa pra poder fechar o jogo, gente. A bola mais fácil ele passa lá... Obrigado. É, o Laurinho só deixou o Baianin jogar aí. E vamos ver... E vamos ver no que vai dar esse jogo, né? Olha aí, pessoal, é muita covardia, né? A bola descaiu feio aí, prejudicando o baianinho. O Lorim tem o direito de dar duas tacadas, já deu uma. E também foi meio prejudicado, porque a bola amarela parou na frente. Se não fosse a bola amarela ali, ia ser 1x0 pro Lorim. O Lorim tá pensando aí na jogada. Jogou descolando aí mesmo, deixando o baianinho dar a jogada dele. Foi pra dentro do jogo, ele suicidou e basicamente perdeu aí de qualquer jeito, né, gente? 1x0 aí para o Lorim, tá? E vamos aí para a próxima ficha. Estamos aqui na segunda ficha do jogo. É essa. Tá sendo iniciada, viu? Não tá pela metade, não. Aí, normalmente, né, no jogo de mata-mata, o Lorim normalmente pega saída, né, até porque ele ganhou a primeira ficha. Olha aí. 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 Belíssima atacada aí do Bairro, hein? Jogou descolando duas bolas. Essa querendo ou não é uma atacada muito bonita, né, gente? Quando pega certinho. A do Rorim também pegou aí na veia. Tirou a bola do baiano e deixou a dele ali, né? O Rorim matou pra poder criar mais um Coringa, né? Armou outra bola aí, mas ainda tem duas bolas coladas. O baiano descolou só a última bola. O que é isso? O que vaiції do Bairro? O que vai Glenn? O que vai entrar no Bairro? Não, eu não vou passar o balcão. É aqui. Você já tá me passou a botar o Bairro, ou eu não vou passar o balcão pode machucar, e o que vai entrar no Bairro? Vai entrar com o Bairro. Hã? É, é! Saúde, bolsir! Saúde, bolsir! Saúde, bolsir! Doi, ruta! bonita bola e do lauri no meio tacada do lorinha pegou errada jogou tirando essa bola do meio do baiano mas não conseguiu tacada pegou errada e deu aí uma chance de vida para o baiano tentou acertar o telefone mas não ficou ruim não tacada do lorinha foi claramente para ele poder matar aí deixando o balão lá para poder já armar né já na feição mas não pegou a bola branca acabou andando e lembrando em você né o jogo da quem conhece né o jogo daqui por aqui pelo rio e tal lá no jogo lá em são Gonçalo a bola branca gente é maior do que as coisas de bola de cor entendeu 2 a 0 aí para o lorinha de fortaleza valeu pessoal acompanhando os próximos vídeos deixando o famoso like se inscrevendo no canal viu